E nós vamos voltar ao Palácio Planalto para transmitir ao vivo uma entrevista do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Boa tarde a todos, vamos dar início à entrevista coletiva com o ministro Blairo Maggi, vamos abrir direto para perguntas, o Cristiano Zaya do Valor Econômico, está por aí? Não, Gustavo Porto, da Agência Estado. Gustavo, por favor. Ministro, boa tarde. Durante o discurso do presidente Temer, ele citou que o Irã reabriu o mercado para a carne brasileira e a informação que a gente tinha do ministério até agora é que o Irã tinha pedido informações sobre, só tinha pedido informações sobre essa situação. e não fechado o mercado, ou nem, inclusive, para os frigoríficos que estão a ser investigados. Eu queria saber o que, de fato, o que aconteceu. Ok. Tecnicamente, eu posso pedir para o Rangel fazer as devidas explicações sobre a questão do Irã. Rangel, por favor. Nós tivemos uma teleconferência com eles hoje pela manhã em que foi esclarecido os pontos específicos com relação a isso. eram preocupações específicas e o Irã foi muito solícito com relação à demanda brasileira de manter os mercados abertos e apenas aguarda um documento formal assinado por nós para poder dizer que está tudo dentro das expectativas para poder suspender definitivamente os embargos. A expectativa é a entrega desse documento hoje, no mais tarde da manhã é pela manhã. Então, realmente, o embargo oficial não aconteceu e esse tipo de procedimento vem acontecendo sistematicamente nos casos dos países quando querem demandas específicas. Aconteceu com o Irã hoje pela manhã. Então, o Irã não chegou a embargar oficialmente, então ele fez essa oitiva com eles hoje pela manhã e querem um documento firmado por mim para que seja tranquilizado o processo e reaberto do mercado. Mas, assim, bem na prática é o seguinte, o Irã tem, no procedimento de abate, eles têm gente deles aqui, têm médicos veterinários que acompanham em função do processo halal. Então, o que aconteceu na semana? Não produziu, não embargou, mas não produziu. Então, tecnicamente, nós estamos fora do mercado deles. Então, as conversas que nós tivemos, que o Ministério teve, Rangel e o pessoal, foi no sentido de esclarecer os problemas e o mercado volta a funcionar, os abatos voltam a funcionar a partir do momento que nós recebemos a comunicação oficial agora. Cristiano Zaya, do Valor Econômico. Ministro, só queria entender que pontos desse risco A que foi lançado agora foram acelerados em função da operação carne fraca. A gente sabe que ele já vinha sendo conduzido pelo Ministério, mas essas multas, por exemplo, graves e gravíssimas, isso foi acelerado por conta da operação? Obrigado. Não, nenhuma dos itens que estão aqui colocados foram colocados agora ou surgiram nesse momento em função do que estava acontecendo. Tudo já estava previsto, estava absolutamente previsto, como foi explicado aqui pelo secretário. É um assunto que vem há algum tempo, são centenas de pessoas envolvidas. E o que nós construímos foi um regulamento onde a gente pode olhar no momento que estamos em 2017, o regulamento reflete a década e o ano de 2017 e não mais de quando, há 65 anos atrás, quando ele foi construído. Então, a resposta é não. Maria Carolina, da Reuters. Oi, ministro, tudo bem? Oi. Eu queria perguntar para o senhor se já tem uma estimativa do prejuízo causado com esses embargos e essas ameaças todas internacionais. E se o senhor acredita que as exportações vão ficar abaixo das expectativas em termos de faturamento e de volume esse ano. E uma última coisa é em relação à União Europeia, que ela não chegou a embargar, mas endureceu as regras. O governo tem algum tipo de atitude em relação a isso? Qual vai ser a abordagem do governo em relação a isso? Muito obrigada. Muito obrigado, querida. Quanto à questão do volume de exportação, nós vamos ter que aguardar agora o reestabelecimento disso, porque tudo parou e agora até você retomar, fazer os primeiros embarques, fazer as coisas voltarem a acontecer, nós não sabemos o tempo exato. Mas o que o presidente anunciou, vem hoje aqui, aliás, ele anunciou hoje no evento, a questão do Banco do Brasil, vem exatamente para amparar essa posição. Muitos frigoríficos, muitas empresas exportadoras terão, muito provavelmente terão um caixa menor, eles faturarão menos do previsto e menos do necessário para bancar as suas contas, os funcionários e fazer com que a máquina continue funcionando. Então, a intervenção que o Banco do Brasil está fazendo é colocando à disposição desse segmento, em torno de um bilhão de reais, para as operações que estão vencendo nesses dias, elas serão transferidas para o final do contrato deles, aí vai depender de cada um, que é justamente para não deixar ter oscilação. Quer dizer, no momento em que as empresas têm um faturamento menor, o Banco do Brasil, que é o grande parceiro do agronegócio brasileiro, está vindo e colocando à disposição deles uma ponte, fazendo uma ponte exatamente para que eles possam ultrapassar esses momentos difíceis e chegar do outro lado. Com respeito à unidade da comunidade europeia, eu tive uma reunião ontem, longa, com o Andro Kites, que é o comissário de Saúde e Segurança Alimentar, é isso mesmo, é isso mesmo. E as cobranças foram cobranças, sim, bastante duras. E eu disse a ele de que nós estamos prontos, dispostos a aceitar sugestões que queiram nos dar, que venham aperfeiçoar o nosso sistema. Ele me disse da intenção dele de levar boas notícias, de levar a forma como nós estamos trabalhando, me pediu transparência, eu disse que a nossa transparência é total e absoluta nesse momento que estamos fazendo e, portanto, vamos aguardar as reuniões que terão os países membros na próxima semana ou nas próximas semanas. Obviamente, ele não me deu nenhuma garantia, nem poderia dá-lo mesmo, porque não depende só dele, depende de vários países, vários comissários e vamos aguardar a decisão deles. Eu espero que seja uma decisão favorável ao Brasil para que o mercado continue funcionando normalmente. Acho que fomos, tu me perguntou o próximo passo. No dia de amanhã, pela manhã, uma reunião com eles, com a equipe que ficou no Brasil, eles saindo embora agora à noite. A equipe estará amanhã com o doutor Rangel, com o doutor José Luiz e toda a turma da parte de defesa animal e do DIPOA fazendo as devidas explicações. Eles querem muito claramente saber qual a extensão desses 33 técnicos do Ministério da Agricultura que estão envolvidos nos 21 processos, se eles têm mais algum outro envolvimento ou não. Essa é a grande questão que eles estão nos pedindo. Murilo Salviano, TV Globo. Ministro, boa tarde. O senhor disse na cerimônia que agora o grande desafio dos senhores é reconquistar o mercado, que a reabertura desses mercados não significa a reconquista desses mercados. Eu quero saber quais mercados são prioridade dos senhores a partir de agora, para onde serão essas primeiras viagens e também quero saber do argumento que vocês vão levar para esses países. Se de alguma forma o argumento que vocês vão levar culpabiliza algum problema de comunicação da Polícia Federal ou algo nesse sentido. Bem, nós vamos fazer duas missões, uma em abril, onde o secretário executivo vai fazer a primeira incursão junto com técnicos do Ministério da Agricultura. Aí já na sequência, em maio, eu farei uma outra mais prolongada, em torno de 20 dias, 20 e poucos dias da viagem, estamos programando e nós vamos passar pela Europa, aliás voltando pela Europa, vamos passar nos Emirados Árabes, vamos passar pela Arábia Saudita e vamos à Ásia. China, os países ali ao redor, onde nós temos um bom comércio com eles. Então, a ideia é ir lá. E, obviamente, eu não posso deixar de ser transparente lá fora, como eu estou sendo aqui dentro. Todo o problema que nós estamos vivendo, ele é um problema de comunicação quando do lançamento da narrativa da operação. Em nenhum momento eu reclamei da operação, não estou reclamando, tem todo o nosso apoio. Se começamos um trabalho, vamos até o final, vamos depurar o processo e isso dará mais corpo, mais competência ao Ministério da Agricultura para fazer. E, obviamente, mais uma vez, eu disse ali também na minha fala, os grandes avalistas dos nossos processos de exportação são os nossos compradores. Eles atestam sempre os nossos produtos e nós damos a tranquilidade de que os procedimentos aqui internos são sérios. Então, é uma questão agora, diria assim, os países compradores, ao levantar os embargos, ao não embargar, eles estão de acordo com as nossas políticas. Mas o mercado, a dona de casa, os restaurantes, as pessoas que foram contaminadas por uma imagem errada, terão que ser convencidos ou terão que receber explicações da nossa parte. Esse ou essa é o ponto-chave da questão. Laís Liss, do G1. Boa tarde, ministro. Eu sei que o senhor disse que o regulamento agora não foi motivado pela carne fraca, que é uma questão do início da sua gestão no Ministério da Agricultura. Mas o senhor avalia que o regulamento, como foi feito, ele dá menos poderes aos fiscais? E você avalia que os fiscais tinham, com o regulamento anterior, muito poder e as empresas acabavam ficando na mão desses fiscais? Bom, o que o regulamento traz é que as regras são mais claras, as regras são atuais e tira do fiscal a discricionalidade dele, da interpretação da norma. Esse é sempre o grande problema que nós temos no Brasil. E aí não é só na saúde, em todos os departamentos, em todas as fiscalizações. O que se mais reclama é a forma como o fiscal interpreta aquela norma, aquela lei. Então, nós estamos procurando, na forma de deixar claro que a lei deve ser seguida e que a lei está muito clara, muito explícita, para que ele não tenha a oportunidade de fazer as suas interpretações. Eu acho que fica tudo mais previsível, transparente, onde as pessoas possam olhar e entender o que está escrito. Eu, por exemplo, não sou de formação de juristas, eu sou um engenheiro agrônomo, e eu, quando eu pego uma decisão de um jurista, de um desembargador, de um juiz, eu não consigo entender. Eu tenho que pedir explicação, pedir ajuda, porque eu não consigo entender o que está ali escrito. E os fiscais não são diferentes, usam muitos termos, muitas coisas que muitas vezes não se conhecem. Agora, eu acho importante deixar claro que o endurecimento que vai ter aqui, três penalidades gravíssimas, acontecidas no mesmo ano, significa ele perder o CIF dele. Significa, Zé Luiz, concorda comigo, ele perde a empresa, porque se ele não tem CIF, ele não tem como trabalhar. Ele fica com um patrimônio imóvel, mas o patrimônio comercial dele deixa de existir. Então, quer dizer, uma penalidade dessa vai fazer com que todos nós da indústria tenhamos um pensamento diferente e tenhamos procedimentos diferentes. Letícia Fernandes, do Globo. Boa tarde, ministro, secretários. Eu queria entender se o decreto atual, ele era falho nessa questão de trazer regras de punição aos fiscais e às empresas, se não trazia nada em relação à perda de CIF, penalidades e se, enfim, se regras mais rigorosas tendo sido editadas antes poderiam ter evitado essa crise da carne fraca. Veja bem, é um regulamento que tem 65 anos, ele sofreu algumas alterações no meio, mas ele tem 65 anos e nós não estamos aqui a criticar esse regulamento porque ele nos trouxe até aqui, ele criou as bases para que o Brasil conquistasse os mercados internacionais de mais de 150, 160 países e que desse ao mercado interno sempre a garantia de bons produtos. Então, não se cabe aqui, não se está criticando o que foi feito no passado. Nós estamos incorporando, incorporando, são regras para o momento atual, que não existiam no passado. As fraudes econômicas que estão sendo colocadas serão punidas aqui com mais rigor. Os avanços tecnológicos que nós tivemos, foi mostrado na apresentação que lá atrás, lá 65 anos atrás, se preocupava com zoonoses. Dá umas duas, três doenças de zoonoses aí, rapidamente. Bruxelose? 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 Cicercose. Cicercose. Cicercose, bruxelose. São coisas que não tem mais na nossa pecuária hoje. Foi extinta praticamente. Tem controle, mas não é uma coisa que nos preocupa. Agora, patógenos, bactérias, salmonelas, são coisas presentes no nosso dia e que nesse regulamento de 65 anos atrás, não tinha nenhuma previsão. Nós estamos atuando de forma complementar com outra lei. Agora, esse regulamento traz tudo às claras e dá a possibilidade, então, para que o fiscal, para quem está trabalhando, possa fazer as intervenções necessárias. Alguma coisa mais? Não perdia. Só interditava. Só interditava e aí vai para a justiça e fica brigando, aí um dia volta. Agora, a regra é bastante clara. Passou dos limites, a lei nos autoriza a retirar o CIF, que significa, como disse, o cidadão perde a empresa dele, perde a companhia dele. Ele não vai perder os bens imóveis dele, a planta é dele, mas ele perde o CIF, ele perde a autorização de ele trabalhar para comercializar e ele não pode exportar, ele não pode mais circular com as mercadorias. Agora, a multa é o máximo, vai até 500 mil. Antes, era até 15 mil. Quer dizer, então, não que a gente goste de multar as pessoas, mas, às vezes, o risco compensa. O cara faz uma fraude econômica, ganha 100 mil reais numa fraude que ele faz. Se ele é pego, ele paga 15 mil. É uma impunidade. Então, agora, subindo a régua, o cara vai ter que pensar bem antes de fazer essas confusões. Pode, se você quiser dizer, sim. Ele estará à disposição dos produtores, caso eles precisem. Porque, como houve uma descontinuidade no processo, o governo, o Banco do Brasil, não querem permitir que essas empresas, esses produtores, entrem em dificuldade por esse lapso de tempo sem a produção ter andado normalmente. É isso. As taxas de juros são as contratadas e o tempo é o final do contrato que ele tem. Que eu não sei exatamente como funciona isso, mas a previsão é essa. O próximo jornalista é o Felipe Igreja, da Rádio CBN. Ministro, só queria que o senhor, se o senhor pudesse detalhar, assim, algum tipo mais de punição aos fiscais, ou se essa revisão nesse risco A não é ainda o instrumento correto para se fazer isso, enfim. E só uma outra dúvida, essa multa de 500 mil é na medida provisória, é isso? É, é isso aí. Na medida provisória e punição a fiscais não está aqui no RESPOA. É uma outra legislação própria deles, não está aqui dentro. Aqui não tem como punir fiscais. Aqui é a punição das empresas. O último jornalista... Me informa aqui, o Zé Luiz, que é na lei de servidor público, que lá está previsto quais são as penalidades a ele. O último jornalista é o Renato Rosa, da filiada da TV Globo no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ministro, em relação aos 21 frigoríficos que estão suspensos de exportar, existe um prazo para essa avaliação do Ministério da Agricultura sobre esse autoembargo, quando essas plantas poderão voltar ou não, e uma avaliação do senhor também sobre os reflexos dessa suspensão para o mercado, a JBS anunciou hoje, férias coletivas, uma avaliação também do senhor. Bem, quando eles poderão voltar? Claro, assim que eles cumprirem as determinações, as exigências que a fiscalização está fazendo. Cada exigência, é isso, não é, Jair? Cada exigência corresponde a um termo do que ele cometeu de irregularidade. Então, tem plantas, eu já vi em umas dessas, aliás, uma que foi interditada ontem, ontem e ontem, interditada em uma linha, porque ele estava regular em uma linha, na outra ele pode produzir. Então, daqui para frente, nós, como já explicamos, recolhemos as amostras em 22 estados, são 174 amostras, e à medida que nós vamos recebendo, nós vamos fazendo, então, a checagem, a liberação ou a proibição por mais algum tempo, e a Secretaria de Defesa Agropecuária e o DIPOA vão estabelecer qual é o rito, o que eles têm que fazer para poder voltar. Então, tem as regras aí muito bem colocadas. Com respeito ao mercado que você coloca, eu não posso me manifestar pelas empresas, obviamente, é sempre uma preocupação. Houve um baque muito grande nessa semana, nas exportações, na sequência do processo como um todo, mas, infelizmente, é onde nos encontramos. Nós temos que pensar para frente agora. Agora, gostamos de chorar o leite derramado, mas não vai resolver. Tem que seguir em frente, porque muito serviço tem aí para a gente recuperar esse mercado como um todo. Obrigado pela presença de todos. Está encerrada a coletiva. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília, entrevista coletiva com o ministro da Agricultura, Blairo Marge, sobre o decreto presidencial que revisa o regulamento de inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal. O ministro também comentou as ações do governo para recuperar os mercados importadores de carne brasileira após os desdobramentos da operação da Polícia Federal, que investiga o setor. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse assunto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.